Oi gente, boa noite. Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer primeiro as pessoas presentes, desde já pela atenção, agradecer a equipe do Campus Party, pelo suporte, a equipe de suporte, obrigada por tudo, a gente não estaria aqui se não fossem vocês. E, bem, eu sou o João Matos, eu estou aqui hoje com vocês para apresentar uma pequena palestra, eu digo pequena, mas aí eu como os 45 minutos, é ótimo. Chamada por Jogos Plurais, um manifesto humano. Bem, não tem muito mais o que dizer. Eu sou da academia, então eu começo as coisas com sumário, eu só não coloquei referência porque eu não vou ter que apresentar para o professor, deu vontade, mas a gente tem mais ou menos seis, cinco partes que são importantes para a gente. Eu vou me apresentar para vocês, acho que tem pouca gente que me conhece aqui. E aí eu vou falar, na verdade, a palestra se organiza mais ou menos em duas grandes etapas. Na primeira, eu vou elaborar um pouquinho daquilo que é minha área, eu sou da Ciências Sociais Aplicadas, e vou discutir um pouco daquilo que é, para mim, olhar para a sociedade e ver suas dinâmicas. Depois disso, eu vou fazer uma pequena jornada histórica sobre como é que a gente chegou no atual paradigma de desenvolvimento de jogos. Que é um processo muito, muito... Ele precisa ser contextualizado, na verdade, na história dos jogos, dentro daquilo que a gente entende hoje. E aí, no final, eu vou propor... Eu vou apresentar algumas coisas que eu entendo como más práticas dentro da produção de jogos, e vou propor outras práticas na produção de jogos, que é o manifesto, que dá nome à apresentação. Isso. E aí, uma breve apresentação de quem eu sou. Meu nome é João Matos, eu sou transexual, eu sou mulher, certo? Eu sou estudante do curso de Urbanismo, na Uneb, oitavo semestre, o que não importa muito, mas... Eu sou pesquisadora pela FAPESB, associado ao UNU-PESP, que é o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Educação Especial e Inclusão, e bolsista da FAPESB, eu faço parte do Grupo de Pesquisa de Psicologia e Diversidade de Saúde, da Baiana. E eu sou desenvolvedora de jogos. Eu sou, inclusive, a título de curso de Legisidade, eu sou a primeira turma do curso de Game Dev do Senac. E eu sou uma pessoa que, fundamentalmente, eu venho das ciências sociais para os jogos, e não o contrário. Então, desde o começo da minha jornada em Game Dev, eu olho para as coisas, eu não olho para as coisas, eu olho para elas e aquilo que está por trás delas. Que é uma prática, na verdade, da aplicação das ciências sociais enquanto teoria. E aí, eu gostaria de começar com aquilo que é minha área. Eu falo de cidade. E vocês andam em Salvador? Sim, por caminhar em Salvador. Todo mundo aqui caminha em Salvador, nas calçadas. Vocês já perceberam que, para qualquer pessoa que tenha que fazer uso, seja de uma bengala, ou de uma muleta, ou de uma cadeira de rodas, é muito difícil, por exemplo, pegar ônibus? Bastante difícil. Na verdade, é muito difícil para essas pessoas saírem de casa, andar pela calçada e pegar o ônibus. Então, não é que seja difícil pegar o ônibus. É difícil sair de casa e pegar o ônibus. Mas, se você mora em condomínio em Salvador, que eu acho, chuto, é a condição da maior parte de nós, você vai descobrir também que, no condomínio, se você anda de cadeira de rodas, você não anda, porque todo condomínio tem escada. Na verdade, é tão comum que os condomínios tenham escada que, para muitas pessoas em Salvador, no instante que você precisa usar uma muleta ou uma bengala, de repente, os lugares ficam inacessíveis, porque, até dentro de casa, você não pode caminhar. A maior parte das aguras, das portas nas nossas casas, elas não dão conta de passar uma cadeira de rodas. É um negócio muito curioso. Então, o que a gente vai dizer, na verdade, no urbanismo, é que a cidade é inacessível. E a gente vai ter uma discussão sobre a acessibilidade, a gente conhece essa discussão. Mas o que a gente não percebe é de que, em algum momento, alguém escolheu fazer a cidade ser dessa forma. Houve uma pessoa, ou, no caso, mais pragmaticamente, múltiplas pessoas que sentaram em uma cadeira, abriram uma folha de papel, ou talvez, cada vez mais, abriram um computador e disseram, mas eu não preciso colocar isso aqui mais largo, porque a lei até pede que a gente tenha a largura suficiente para que as cadeiras de rodas se manobrar. Mas vocês já viram o tamanho dos apartamentos dos condomínios hoje? Gente, gente sem cadeira de rodas não consegue manobrar? Você abre os braços e se derruba tudo? Alguém teve que fazer essa escolha. Alguém, quando foi fazer o planejamento das ruas e das calçadas de Salvador e colocou aquela abominação, que chamam de pisotátil, virou e disse, mas eu posso colocar o pisotátil acabando no poste? O que era mais é que o cego se arrebente. Alguém fez essa escolha. Então, é muito difícil dizer que as pessoas deficientes são deficientes por suas condições inatas, quando, na maior parte das vezes, elas estão deficientes porque a cidade é feita para que elas não possam se movimentar. Vamos inverter a pergunta. Imagina se a cidade fosse feita para que pessoas que usam cadeira de rodas, pessoas que usam muletas, pessoas que usam bengalas, pudessem se movimentar. Seriam elas deficientes da forma como a gente pensa a deficiência hoje? Porque hoje nós as desqualificamos porque elas não fazem aquilo que fazemos. Mas a gente... O jogo está a nosso favor e, ainda assim, muito pouco. Porque quem anda em Salvador sabe que andar em Salvador é péssimo. Na verdade, em Salvador é feito para carro. Se você não tem carro, comece a financiar. Netinho já mandou avisar no plano de mobilidade, que não quer nem saber, o plano é tudo para carro, não tem planejamento para ônibus, meu bem, esqueçam. E aí a gente tem uma situação que eu vou chamar de uma cidade esfacelada, porque a cidade fica inacessível para todo mundo. Só que isso vale para outras categorias também. Há mais ou menos uns três, quatro anos, a minha mãe, minha mãe também acadêmica, foi a um evento na UFBA, no qual o objetivo da discussão era a cidade de Salvador há 60 anos atrás. Ela viveu... Não há 60 anos, ela era criança há 70 anos atrás. Mas é de que em algum momento da discussão se discute que a cidade há 60 anos atrás não tinha essa questão toda de racismo que a gente discute hoje. Poxa, a gente fala muito disso. Não era assim. Em algum momento, no meio da mesa redonda, alguém se levanta, um senhor negro se levanta e ele diz, eu acho muito interessante que vocês falem dessa cidade de Salvador, porque há 60 anos atrás eu era uma criança e morava ali na cidade baixa, mas eu não subia à rua Chile. E essa é uma fala que revela muito da forma pelas quais esses modelos de exclusão de indivíduos na cidade se repercutem de formas que, para a gente, são absolutamente subterrâneas. A cidade não é para todos se as mulheres não podem sair de noite com total segurança de que vão chegar em casas inteiras. Mas a gente insiste que a cidade é para todos. A cidade não é para todos se eu não posso garantir que uma criança possa, ao menos, sair de casa para a calçada e não vá correr o risco de ser atropelada. Mas a gente insiste que a cidade é para todos. A cidade não é para todos se eu não posso assegurar a qualquer pessoa que tenha mais de 70 anos de idade... Vixe! Se eu não posso assegurar... Vixe, 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 me perdoem. A qualquer pessoa que tenha mais de 70 anos de idade, a capacidade de caminhar na calçada, é porque até essa possibilidade de sair de casa lhes é privada. Então, a cidade não é para todos. E numa sociedade que diz que a cidade é o lugar do cidadão, de que a pólise é o lugar onde se exerce a democracia, o que se está dizendo para as pessoas que não cabem na cidade é que elas não cabem na sociedade que construiu essa cidade. E essa é uma afirmação muito perigosa. Isso significa, então, eu abro com pergunta, a gente fala muito de todo mundo. Quem é esse todo mundo? E essa é uma pergunta muito importante, porque quando a gente vai falar de jogos mais tarde, essa é uma pergunta que se repete. Dentro das ciências sociais, vão ter alguns cientistas, alguns acadêmicos, que vão propor que as diferenças inatas na humanidade, elas são secundárias à forma como essas diferenças são ditas. O que quer dizer com isso? Em algum momento, mais ou menos, quem vai na África hoje descobre que a ideia de negritude da África não é a mesma ideia de negritude que a gente tem aqui. Entre outras coisas, porque o contexto no qual essas pessoas que possuem pela negris existem é completamente diferente do nosso. Ou seja, a negritude não existe como virtude do reflexo de um traço natural, mas sim como resultado de um processo complexo social que, então, enuncia essa negritude como algo que não pode ser outra coisa. Lá na década de 50, mais ou menos, dois autores, chamado Goffman e Luckman, eles vão propor de que a realidade é socialmente construída, porque as formas pelas quais as pessoas percebem a realidade são construídas de forma cultural. Ou seja, quando as pessoas desaparecem em um lugar, que é uma ideia bem estranha, mas as pessoas aparecem, imaginem pessoas aparecendo. A primeira geração de pessoas vai olhar para isso tudo e vai dizer eu não entendo nada disso, eu não entendo nada disso, mas eu preciso entender de algum jeito, porque senão eu morro. E elas vão criar todo um conjunto de normas, os costumes e formas de interpretar a realidade com base naquilo que elas podem ver. Essas formas vão, então, ser passadas para as próximas gerações sem que essas novas gerações sejam necessariamente esclarecidas de por que essas coisas foram interpretadas da forma que elas foram interpretadas. Isso significa dizer que, mais ou menos, lá na terceira geração, a gente vai ter um monte de pessoa que vai olhar para a realidade e vai ver a sua realidade construída no seu contexto e não vai entender por que cargas d'água a gente chegou nessa conclusão para começo de conversa. Isso significa dizer, inclusive, que uma série de coisas que a gente diz que é biológico, na verdade, são reflexos de processos complexos que antecedem a definição daquilo que é biológico e não, influenciam a perspectiva das pessoas que decidem o que é biológico para começo de conversa. E aí a gente tem aquela alucinação maravilhosa do negro que tem o que é menor. O quociente de inteligência, o QI, não é uma história antiga. Até há muito pouco tempo atrás, um cientista, um neurocientista, um psiquiatra do começo do século passado, propôs que, na verdade, a vontade do negro escravizado de fugir era loucura, era uma doença mental. Por quê? Porque a condição natural do negro é a servidão. Veja, essas são as pessoas que decidem o que é biológico e o que não é. Isso significa, entre outras coisas, que a gente precisa ser capaz de investigar por que a gente acha que as coisas são as coisas que elas são. Nessas condições, a gente vai ter, então, uma sociedade que se fraciona ao redor de um número imenso de diferenças que são enunciadas como se fossem finais. E isso é muito perigoso. Aí eu compartilho com vocês uma citação que eu gosto muito, de uma moça chamada Monique Wittek. Essa é uma apresentação que ela faz, em 1970, eu vou ler, porque é imensa, eu não vou pedir que vocês leiam. E ela vai dizer que uma visão materialista mostra que o que nós consideramos a causa e a origem da opressão é somente um mito imposto pelo opressor. O mito da mulher e suas manifestações e os efeitos materiais na consciência apropriada e o apropriado corpo das mulheres. Ainda assim, esse mito não antecede a opressão. Claude Guillemin demonstra que, antes da realidade socioeconômica da escravidão negra, o conceito de raça não existia. Ou, pelo menos, não tinha seu significado moderno, uma vez que estava aplicada às linhagens das famílias. Entretanto, hoje, a raça, tal como o sexo, é entendido como um fato imediato, sensível, características físicas que pertencem a uma ordem natural. Mas o que nós acreditamos é que a percepção direta e física não é mais que uma construção sofisticada e mítica, uma formação imaginária que reinterpreta traços físicos em si mesmos, neutros como quaisquer outros, por marcados por sistema social, por meio da rede de relações nas quais elas são vistas. Elas são vistas como negras, por isso são. Elas são olhadas como mulheres, por isso são mulheres. Mas, antes que sejam vistas dessa maneira, elas tiveram que ser feitas assim. que é uma situação bastante desafiadora para a gente de pensar. Eu acho. E aí a gente tem... Vamos falar de games. Vamos falar de games. E a gente tem que falar de jogos, não somente jogos como uma indústria, mas de jogos como se tornou uma indústria. Quando as tecnologias que permitem a construção de jogos vão surgir, lá na década de 60, que é quando os primeiros jogos são criados naquelas telinhas engraçadas, redondas, dos radares americanos, fazer jogo era exploração. A programação estava num estágio tão absolutamente primitivo da prática que, primeiro, que a grande maioria das pessoas que programavam eram mulheres, que tem a ver com... Quem assistiu aquele filme, o Hidden Figures? Esqueci o nome em português. Com a Janelle Monnet, das cientistas negras da NASA. Há uma tradição inicial de que a programação, na verdade, pertencia a uma atividade de mulheres, inclusive porque a programação no começo era meio que costurar, era dizer sim e não, é buraco ou não buraco. É muito parecido com crochê. E aí você vai ter, bem no começo, digamos, 70 para 80, a construção de uma série de empresas, você vai ter a Sierra, você vai ter a Atari, que vão fazer jogos dentro daquilo que se tem como condições. As condições são muito restritivas, então qualquer coisa é jogo. e isso significa dizer, entre outras coisas, que a ausência de preocupações satisfazer um mercado, que até então, inclusive, não existia, da forma como a gente entende mercado hoje, ela era secundária. Você fazia o que você podia, você tinha tecnologia na mão. E aí, o que acontece? Todo mundo já ouviu falar do jogo do ET, que o povo chama que é o pior jogo da história? Vocês sabem a história do ET? A história do ET é a história da Atari não saber gerenciar a sua logística. Aí eles encomendaram jogos demais para vender de menos, eles quebram, eles falam em Atari, quebra, inclusive, o mercado todo, porque há uma grande perda de credibilidade, porque como é que a Atari faz isso? Olha como todo mundo é ruim. E aí a Nintendo chega nos Estados Unidos e na Europa e diz, tá, mas eu fiz o Nintendinho, olha que lindo. E as pessoas compram. A Nintendo literalmente salva a indústria de jogos de sua total falência no Ocidente, porque ela chega na hora certa com o produto certo no público certo. E isso muda a percepção dos desenvolvedores daquilo que é fazer jogos, porque de repente fazer jogo não é mais explorar, fazer jogo é fazer jogo para vender. O que não é simplesmente ruim, a gente precisa pagar as contas. Mas isso também significa que você passa a contratar marqueteiros. Da onde? Marqueteiros é a indústria de brinquedos. E a indústria de brinquedos trabalha basicamente com que estratégia de marketing? Uma coisa que a gente chama de segregação total de mercado. Vocês perceberam que quando você entra em uma loja de brinquedos, a gente entra na Gmart, inclusive não estou sendo pago pela Bmart, mas entra na Bmart, aí olha para frente, aí do lado direito tem os brinquedos de meninos, lá de esquerda tem os brinquedos de menina. As marcas são as mesmas. É rasbro cá e rasbro lá. É tudo igual. Mas os brinquedos são de menina sobre menina, os brinquedos de menina sobre menina. A gente vai ter uma discussão muito séria sobre o que significa falando daquilo que é o reforçar dos valores femininos. Antes disso, por que a rasbro faria isso? Porque se a rasbro só vende um brinquedo para menina e só vende um brinquedo para menina, ela não compete consigo mesma. Imagina se as meninas gostassem dos brinquedos de menino e passassem a comprar. Eles deixam de comprar o brinquedo de menina. Eu estou competindo comigo mesma. Eu estou diminuindo a recadação. Mas, João, isso é muito alucinado. Tem que ser muito maluco para fazer um negócio desse. Todo mundo lembra do Teen Titans? Aquela série da Cartoon Network com o Robin, o Ciborgue. Você sabe por que foi cancelada na quinta temporada? Criticamente. Porque as meninas começaram a comprar os brinquedos. Não sou eu, são os caras que produzem, os produtores da série que vão dizer em entrevista. A rasbro viu que, na verdade, a série está criando competição entre a rasbro, porque as meninas não estavam mais comprando My Little Pony. Isso foi antes de My Little Pony e virar My Little Pony Friendship is Magic. A rasbro cancelou a série. Por quê? Você não pode violar a segregação. E essa estratégia de mercado torna-se um dos pilares daquilo que vai vir a ser o mercado na década de 90. Particularmente na década de 90 e na década de 2000. Todo mundo lembra da Nintendo Power? As pessoas lembram de revista de jogo. Vocês lembram do furou que... Não, furou que era não. Muito pouca gente pegou a Samus Nua no fim de Samus 1. Era muito guri, ninguém jogava sobre a Nintendo. Todo mundo aqui moleque. Mas vocês lembram do furou que era a Lara Croft no anúncio do Tomb Raider com aqueles peitinhos quadradinhos maravilhosos. Veja, as propagandas nas revistas eram mulheres sem minuas do lado da marca do arcade. Não sem minuas, não tanto, mas muito perto. Em algum momento foram, principalmente nos Estados Unidos. Isso nunca... Eu estou começando a ficar chateada com isso. Isso nunca ficou muito forte aqui no Brasil, inclusive porque jogos foram muito caros aqui no Brasil. Mas é verdade. Essa agregação no mercado, ela sustentou a estratégia de marketing até hoje. Tanto é que hoje você vai dizer assim, mas eu quero fazer jogo para menina. Mas o que fazer jogo para menina, pelo amor de Deus? Para para pensar, cara. Não é isso que a gente está falando. Os caras estão lábito ao lado porque o público é o alvo. E aí, isso gera uma situação muito curiosa porque, ao mesmo tempo, a indústria de jogos, ela começa a se distanciar da indústria de brinquedos. Quem continua muito perto da indústria de brinquedos é a Nintendo. A Nintendo pensa num paradigma de indústria de brinquedos. Por isso que ela faz jogos para se brincar. Mas todo o resto, a gente vai incorporar as práticas da indústria de tecnologia. E a indústria de tecnologia odeia direito trabalhista. Odeia. Eu estava lá nessa semana passada um artigo muito interessante sobre o fato de que quase 60 anos depois que as empresas começaram a se colocar no Vale do Silício, começa a se fortalecer de 30 anos para cá, Apple, Microsoft, não há um sindicato no modelo americano em nenhuma das empresas. Essas são as empresas que mais arrecadam o mundo. Os trabalhadores continuam sendo tratados como se fossem lixo. Eles não se sindicalizam porque eles estão lá para trabalhar 100 horas por semana, mas eu adoro o meu trabalho. E a gente ouve esse discurso dos desenvolvedores de jogos. A gente, em algum momento, sacrifica a possibilidade de criar um mercado sustentável para as pessoas que trabalham e abraça o modelo da tecnologia, que é um modelo bem perverso. A segunda coisa que é muito forte, inclusive por essa influência do mercado da tecnologia, é que a gente é fascinado pela técnica. E o fascínio pela técnica tem duas grandes consequências. A primeira grande consequência é que muito da teoria que a gente faz não é voltada para as pessoas que fazem jogos. É voltada para as técnicas certas de controlar essas pessoas a fazer aquilo que elas querem que a gente faça. O que é um negócio muito complicado. Mas isso significa também que no momento que a gente escolhe valorizar mais a técnica do que as práticas, a gente passa a alienar os indivíduos do processo de produção. E aí você vai ter aqueles desenvolvedores particularmente americanos, porque isso é mais comum lá, que vão virar e vão dizer hoje eu faço, eu comecei desenvolvendo, eu fazia a porta toda, hoje eu faço o parafuso, aquele código que anima o parafuso que abre a porta, eu só faço isso. É literalmente uma reedição do modelo fordista, só que com computadores. E essa alienação do indivíduo do trabalho é meio complicada, porque é meio difícil trabalhar quando você não quer. Ainda mais em uma área que paga tão pouco. Porque é engraçado, a gente fala, é uma área que paga muito. Veja, um programador aqui em Salvador hoje, numa posição relativamente razoável, vai ganhar em torno de três salários mínimos. Três salários mínimos hoje em Salvador está dentro da categoria dos 20% que mais arrecadam em Salvador, porque 80% da cidade recebe menos que ter salários mínimos. Paga muito, paga bem. R$ 3 mil paga o trabalho de um programador. Programadores da plateia, R$ 3 mil paga 40 horas por semana, que a gente sabe que não são 40, são 60, quando não 80, porque todo mundo quer que você trabalhe em casa, porque você pode trabalhar no computador, se o computador não tem em qualquer lugar. Eu estou viajando, é desse jeito. Três salários mínimos, paga? Não paga. Três salários mínimos, de acordo com o DIES, que hoje é a melhor fonte que a gente tem a respeito de arrecadação no Brasil, malmente paga aluguel, água, luz, alimentação, internet. Isso é a margem, do mínimo. E o fascínio da técnica também significa que a gente passou de considerar que as pessoas são indivíduos e passou a avaliá-las em critérios técnicos. Só que lembra daquela conversa mais cedo de que a gente desenvolve os critérios socialmente? Para quem chegou mais tarde, a gente estava falando mais cedo de que tudo na sociedade é criado. É tudo inventado. É ótimo quando a gente chega a essa conclusão. Porque em algum momento, alguém decidiu que a técnica me permite virar para aquela pessoa negra que é muito competente, mas que fala da negritude e dizer, mas você não tem o perfil da empresa. Mas eu não posso lhe colocar aqui com esse cabelo. Poxa! E a gente faz isso mesmo. Não achem que é viagem? Recentemente, eu estava vendo, eu gosto muito dela, inclusive, uma empresa de tecnologia e de jogos que postou uma foto da equipe brasileira, Brasil, 60% da população negra, equipe brasileira na foto comemorando o dia do reconhecimento das pessoas homossexuais, sexuais e sexuais. Não tinha uma pessoa negra na foto, tinham pelo menos 25 pessoas na foto. Como assim? Isso é o Brasil. Mas isso é natural, porque essas pessoas estão lá pelo mérito. E o mérito permite que a gente desconsidere um bocado de coisa. Ele é muito conveniente quando a gente quer que ele seja. E a terceira coisa, e eu vou voltar um pouquinho para as ciências sociais, o Milton Santos vai dizer em algum momento que a globalização que a gente vive hoje é uma globalização perversa, porque ela não é uma globalização que existe em grau de isonomia, não existe equilíbrio nas forças. Existe um grupo de pessoas que diz como as coisas são e grupos de pessoas... Ah, qual é? Vocês vão me perdoar. É o problema de fazer slides estáticos, está vendo? Está terminando já. E ele vai vir aí e vai dizer que aí de repente chega o cara, coloca a empresa no cafundal do judo e diz, você vai trabalhar do jeito que eu quero. Você vai ter a cultura do jeito que eu quero. E eu não quero nem saber o que estava aqui antes. Porque vai ser assim. E hoje, os jogos que são majoritariamente feitos em... Pelo menos os jogos que chegam no Ocidente, eles são majoritariamente feitos em quatro polos. Europa, América do Norte, Sudeste Asiático e Japão. com grandes vertentes que são muito particulares. A gente não avalia o impacto cultural dessas mídias e do conteúdo que essas mídias carregam nos lugares onde elas são inseridas. E hoje, com o Steam, elas são inseridas em qualquer lugar do mundo. Mas a gente não liga. É muito mais fácil não ligar. E aí, eu vou identificar, na verdade, esse como os três grandes... Eu não sei se problemas, mas elas são três grandes questões que hoje estão dentro do cenário de jogos. Por quê? Porque todo jogo que a gente faz é para o mundo todo? Porque a gente não aprendeu a lidar com pessoas, a gente lida com objetos que a gente chama de pessoas, a gente dá números para elas, a gente dá valores para elas. E a gente entrou de pé na jaca numa ideia de mercado que é insustentável. E aí, uma pequena adendo, porque essa é a hora, mais ou menos, que vocês viram para mim em um sistema de comunista. Eu não posso ser comunista porque eu não li Marx. Já podem tirar meu cartão de ciências sociais, eu não li Marx. Eu não posso ser comunista. Mas é verdade que o modelo de capitalismo que nós possuímos hoje é insustentável. Eu acho que eu não falo... Eu não estou viajando. Alguém discorda dessa afirmação? De que esse é o modelo de capitalismo que nós temos que não vai conseguir se prolongar por mais de uma década? Pronto. E aí, a gente vai fazer um pequeno... Eu falei de que as coisas são construídas socialmente, eu falei de que os jogos são uma mídia e que tanto proliferam ideias e que a gente fez uma escolha a nível da produção dos jogos de reproduzir uma série de ideias sem investigá-las. E aí, a gente tem o outro lado. Isso também significa, se a gente tem a capacidade de reproduzir aquilo que já existe, a gente tem a capacidade de mudar aquilo que já existe. Porque se tudo é criado, tudo é criado. Tanto aquilo que veio antes de nós, quanto aquilo que pode vir depois. E aí, o que eu vou propor, na verdade, é um manifesto que é uma forma bem... Eu acho assim... Eu achei que ia ficar bonito. É um manifesto. É uma pequena carta de intenções. Daquilo que eu acho que a indústria de jogos pode vir a ser. São cinco tópicos. A gente tem quanto tempo, a propósito? Quatro minutos? Eu estou perfeita no tempo. A gente tem quatro tópicos, eu vou ler... Cinco tópicos. Eu vou ler o manifesto e eu vou me aprofundar um pouquinho em cada um deles. E aí, a gente abre para dialogar, porque essa é uma apresentação bem densa de conteúdo. Não parece, mas foi um bocado de coisa. E eu quero ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham. Porque eu acho que é possível pagar as contas sem arrebentar com a zorra toda. Eu quero acreditar que isso é possível, talvez. E aí, eu proponho isso. Por jogos plurais, declara-se o desejo de produzir peças capazes de refletir a incalculável multiplicidade do ser. Por empresas plurais, firma-se o compromisso de proteger a dignidade dos indivíduos diante do empobrecimento da vida. Por indústria plural, comunica-se o vínculo entre indivíduos de singulares origens em ação coletiva para fins conjuntos. Por cultura plural, compreende-se o conjunto de formas pelas quais acolhemos os outros aquilo que não percebemos em nós mesmos. Por sociedade plural, reforça-se a responsabilidade com uma humanidade diversa, multicultural e policêntrica. Por uma vida plural, estabelece como prioridade a transformação do que há naquilo que pode vir a ser. Por jogos plurais, manifestem-se e tornem real aquilo de que são feitos os sonhos. É bem poético, né? E é bem assim. Eu acho que jogos têm que ser capazes de refletir aquilo que as pessoas são. Então, a gente tem que trazer mais gente para fazer jogos, porque tem muito pouca gente fazendo jogos. E a gente reflete muito pouca gente nos jogos que a gente faz. estamos na fase dos jogos dos pais, de repente descobriram que crianças é gente. Por empresas plurais, a gente precisa pensar em empresas que sejam capazes de defender a capacidade dos indivíduos de sobreviverem em um mundo que não quer lhes dar as condições. A gente vive num país, inclusive, que quer arrebentar com o SUS. Isso vai bater na conta das empresas, sim, porque as pessoas vão adoecer e não vão ter um serviço público para ir. Tem que prestar atenção. Parece distante? Não é. Bate nas contas. Por uma indústria plural, é preciso que trabalhemos de forma coletiva. Hoje, existe um movimento muito interessante, particularmente nos Estados Unidos e na Europa, pela sindicalização dos produtores de jogos. E aí, é claro, o sindicato. A gente, nosso prático de sindicato é a CUT. A CUT tem um problema sério de uma população imensamente peleiga. A gente sabe que o sindicato pode dar muito problema, mas, quando o sindicato funciona, o sindicato funciona bem. E eu acho que, não sei se essa é a melhor alternativa, mas a gente precisa pensar em forma de trabalhar junto e não separado. Para uma cultura plural, eu acho que a gente tem que ser responsável por reconhecer que nem tudo nas outras pessoas a gente é capaz de entender e de que a gente precisa criar um espaço onde elas possam ser outros sem que isso me fira. E hoje, a gente vê um movimento que vai muito no sentido contrário. Por uma sociedade plural, eu acho que a gente tem que se responsabilizar, sim, por criar lugares melhores. Porque nós fazemos parte deles. E nós somos responsáveis por todo mundo que faz parte deles junto com a gente. E por uma vida plural, eu acho que a gente tem que se engajar nessa transformação. o que não significa dizer que a gente vai todo mundo abandonar a empresa, vai todo mundo se mudar para o capão, se alimentar de luz. Não é essa a proposta. Mas a gente precisa repensar em alguma dimensão como é que a gente faz o que a gente faz. Porque, senão, o creche de 89 foi muito interessante. A Nintendo nos salvou. A Nintendo, hoje, se crechar, cresça junto. Vai ser ótimo. Então, a gente tem que pensar nas alternativas desde já, eu acho. Tempo? Tempo? Mas eu já acabei. Gente, obrigada. Por gentileza, uma pergunta. A gente tem 15 minutos para a próxima palestra? Que hora são? Sério que eu acabei tão rápido? Não acredito. Eu devia ficar falando tudo mais. Pois bem. Perguntas, dúvidas, sugestões, questões, elogios, críticas, elogios. Microfone, por gentileza. Gente, agradeçam à equipe do Campus Par. Eles estão fazendo um trabalho excepcional de garantir que a gente possa estar aqui fazendo o que a gente está fazendo. Obrigada. Manda ver. se apresenta primeiro para a gente saber o seu nome. O microfone está ligado? Seu nome. Meu nome é Andrei. Eu queria saber se esse texto está publicado em algum lugar. Isso daqui é original. É a primeira vez que eu mostro. Não para qualquer pessoa. Tem alguém lá em Conteia que já viu. Mas esse texto é original. Ele foi feito, na verdade, para essa apresentação. Eu devo publicar não somente o texto, mas a apresentação inteira no meu Twitter, que eu não coloquei aqui porque eu sou péssima em me vender. Meu Twitter é Lobamatos, Lobam2b, Matos com2t, tudo junto. Certo? Se alguém quiser depois, anoto, eu passo depois. Eu normalmente publico em inglês, mas isso vai estar em português porque está em português. eu vou estar publicando todo o slide. Inclusive, esse texto, compartilhem, deem like. Como disse o colega anterior, tem que ter engajamento. Compartilhem, comentem. Mais alguma pergunta? Você gostou assim? Obrigada. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Tem uma galera que chegou mais tarde. Inclusive, por quem aproveitem, a gente literalmente acabou 15 minutos antes. A gente tem 15 minutos para falar da morte da Bezerra. A gente pode. Boa noite. Meu nome é Marcelo. Eu sou desenvolvedor de jogos também. E um dos assuntos que me incomodam muito, que eu jogo desde pequeno, é a sexualidade nos jogos. Eu acho que ela é muito ofensiva. Você falou do Tomb Raider e tal. Eu lembro que eu tive Playstation 1, mas eu não gostava de jogar o jogo por conta da capa e tudo mais. Eu sempre achei muito absurdo isso. Mas teria que você falasse um pouco se você acha que essa sexualidade absurda nos jogos está mudando ou se isso ainda é uma coisa distante no mundo dos games, se a gente pode tratar essa forma de uma maneira mais respeitosa, enfim. Eu gosto dessas perguntas porque da última vez que eu tive que fazer a apresentação, não foi essa, foi outra, um outro grupo. Eu tinha uma professora de psicologia, ela falou assim, João, e a violência nos games? E eu fico assim, tipo, eita! que é um tema enorme, mas a minha resposta é assim, eu acho que há três coisas simultâneas. Primeiro, há um movimento, não é necessariamente o movimento feminista, mas são movimentos protagonizados por mulheres que têm virado e desdito. Eu quero outras mulheres que não, a mulher peituda e gostosa que você vê assim de costas e só vê a bunda dela e quer comer depois do jogo. O jogo não precisa ser que eles bons, de não fuma, esse é o fim, de você sempre trepa com a moça. Essas pessoas têm pedido isso. Essas pessoas têm ouvido porque essas pessoas pagam. A segunda coisa que nós temos é que a gente tem, é verdade, cada vez mais mulheres desenvolvedoras dentro dos jogos dizendo que isso é inaceitável. Isso é importante. A terceira coisa que eu acho que é fundamental frisar é que eu acho que nada é de ser suficiente. Entre outras coisas, e eu vou usar um caso muito polêmico, porque eu adoro casos polêmicos, que é o caso da Anitta Sarkeesian, que faz uma série de vídeos a respeito da sexualização de mulheres dentro dos jogos. E aí eu vou ter um bocado de gente para discordar dela e eu não vou tirar de vocês a possibilidade de discordar delas, mas assim, vocês já leram a descrição dos vídeos? Vocês já viram a lista de referências da Anitta Sarkeesian? Porque ela é uma acadêmica. Ela tem uma lista, eu tenho pelo menos um vídeo que a lista de referências dela é do tamanho do meu braço, em Times New Roman 12. Mas, ainda assim, a gente faz as críticas que a gente quer porque a gente não quer nem saber, a gente já sabe. Tem muita coisa, inclusive, que eu critico nela, a gente tem que falar essas coisas assim já se defendendo, né? Tem muita coisa nela que eu critico, tá? Mas é verdade, a gente tem uma cultura que é incapaz de reconhecer nestas pessoas, nesses indivíduos, indivíduos autônomos e completos capazes de dizer não, disse eu não gosto, sim, disse eu gosto, por quê? Isso é um problema. Um segundo exemplo que eu acho muito interessante é o caso da Nathalie Lowhead que faz um jogo chamado Everything is Gonna Be Okay, eu recomendo para os adultos. É um jogo muito difícil porque é um jogo que ela fala da depressão dela. Depois da última atualização, ela também fala sobre as instâncias de abuso sexual que ela sofreu dentro da indústria de jogos. E é um jogo que tem uma estética que ele é muito particular. Ele é um jogo difícil de ser jogado. Ele é feito para ser difícil. E as pessoas viraram para dizer nos let's play da vida, olha, ela devia estar drogada quando ela fez isso. Porque jogo psicodérico. Maluca, histérica. Aí ela foi no Twitter e falou que merda é essa? Como assim? E as pessoas começaram a mandar ameaças de estupro, de morte para ela no Twitter. Que cultura é essa na qual a gente quer discutir a sexualização das pessoas, não somente das mulheres, mas principalmente das mulheres, e a gente é incapaz de ouvir a voz de alguém que tem uma experiência que é tão diversa da gente. E aí é por isso que eu foco tanto nos processos de produção, porque isso também foi produzido. Isso também é um resultado não somente da segregação total de mercado, que a gente falou lá cedo, mas também porque a gente vive em uma sociedade que dizem essas pessoas que elas podem fazer e isso está tudo bem. E elas fazem. E aí eu acho que a gente está em uma situação muito complicada. E aí fica, inclusive, o convite para as moças da plateia entrem, mandem ver. Mas a gente tem que pensar, inclusive, que talvez tenham coisas que não estejam simplesmente no âmbito dos jogos, tem coisas que estão no âmbito da cultura e isso exige muito mais cuidado para tratar. Respondeu? Obrigada, querido. Eu vi o microfone ali. Boa noite. Primeiro, eu sou seu fã, você sabe disso, né? Sou Zezé Alokemi. Parabéns. Eu acho que você tem um papel muito importante dentro desse processo de minimamente fazer a gente refletir sobre esse cenário todo que a gente vive. Eu tenho uma questão relacionada eu sou dos movimentos sociais, né? Não consigo fazer nada que eu não consiga pensar nisso nem desse ponto de vista. E também sou da ideia eu queria saber de você o que é que você acha a partir desses parâmetros todos de dados que a gente tem de quem é que faz os jogos quem consome os jogos quem cumpre os jogos a ponto de mandar até fazer com que a indústria se molde para poder produzir para essas pessoas. Você acredita que a popularização do desenvolvimento poderia ser uma estratégia interessante ou um modo interessante para a gente minimamente amenizar essa situação relacionada a isso? Antes de responder essas perguntas eu quero fazer uma pequena contextualização que eu acho que é muito importante para a gente encarar esse problema de uma forma total. O console mais vendido da história dos jogos é o Nintendo Switch seguido pelo Nintendo Wii e a maior parte das pessoas que são donas desses aparelhos não são adolescentes nem homens adultos entre 14 e 24 anos. São famílias são casas de idosos são casas de reabilitação particularmente o Wii vai ter um nicho muito forte ali então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de nosso público porque eu acho que a gente não faz a menor ideia de para quem a gente está fazendo o jogo. A gente sofre de um problema muito grande porque a gente acha que a gente está fazendo o jogo para a gente igual a gente. E eu estou observando a plateia e a plateia tem um perfil demográfico muito parecido com o meu. Eu não sou um cara mas a maior parte de vocês são e estão mais ou menos nessa faixa de idade e fazem jogo pensando na gente que a gente consome. Veja, as pessoas que mais jogam jogos hoje na verdade são mães que pegam o celular e jogam meia hora só que elas jogam meia hora seis vezes por dia seis vezes por dia são três horas de jogo intercalado. No final das contas quem paga o Candy Crush que é inclusive uma das franquias mais bem vendidas da história da humanidade não são vocês. O mercado é diferente daquilo que a gente acha que ele é. Ele não é tão óbvio quanto a gente acha que ele é. Inclusive, assim, ó, recomendação de mercado olha para esses públicos tem mãe na plateia querendo jogar. Certo? E aí com isso dito eu acho que a democratização e eu vou usar não popularização porque eu acho que elas já são popularizadas elas não são democratizadas. A democratização dos processos de produção que para quem leu Marx vai entender como a democratização dos meios de produção socorro ou o comunismo batendo é uma forma de criar melhores equilíbrios porque tira o poder de ditar o discurso de um grupo e divide para outros grupos. Não sou eu que digo são os caras marxistas então eu vou concordar com eles porque eu entendo que eles estão falando já o que eles entendem. É uma forma, sim. Agora, como é que a gente executa isso? Eu acho que a primeira forma como a gente executa isso é isso daqui. A gente precisa de mais fóruns onde as pessoas possam olhar para pessoas que não são como elas são e possam dizer seu lugar é aqui também. Porque qualquer pessoa que passou mais de meia hora num fórum na internet de jogos sabe que isso não acontece. Estou viajando. Alguém aqui joga LOL? Alguém sabe mais ou menos há quatro anos atrás o LOL lança um pequeno relatório dizendo quem é o grupo demográfico que mais joga LOL. São homens. Em quanto por cento? Alguém lembra? Em League of Legends 92% dos jogadores há quatro anos atrás eram homens. No Brasil de acordo com dados do ano retrasado 54% dos jogadores em qualquer categoria de jogo eram mulheres. Há algo muito errado aqui. Alguém de vocês que joga LOL vocês fazem o que quando tem mulher e alguém na sua equipe começa a fazer comentário perverso? Vocês estão fazendo o que para que essas pessoas possam continuar jogando ali? Ah, e aí a gente vai descobrir que é um problema que é um problema de democratização. Não é um problema de popularização. League of Legends é hoje o jogo onde mais se joga em tempo simultâneo. E de repente uma quantidade significativa dos jogadores nesse Brasil não tem acesso porque o lugar é e vocês sabem. É muito ruim. O que é isso? E como é que eu posso inclusive estimular que essas pessoas venham desenvolver se na hora da prática e na hora do jogar elas estão sendo colocadas para fora? E aí tem que pensar na gente. A segunda coisa e eu vou puxar a braça para a minha sardinha é a popularização dos cursos de preferência em feitos em modelos que não treinam gente para ser empregado mas que treinam gente para pensar nos jogos de forma crítica. Eu tenho muito orgulho de ser o Neb nessa hora. E a terceira grande coisa na verdade é uma mudança cultural maior. A gente precisa mudar a cultura ao redor da prática de fazer jogos para que essas pessoas possam olhar para isso e dizer isso aqui eu quero fazer também. Mais alguém? Por gentileza. Oi, oi. Meu nome é Nilton eu também sou da Uneb. Representa. Você estava falando do ambiente em volta aí você falou dos comentários a respeito da... Do jogo da Natalie. Isso. Como é o nome dela? Natalie. Natalie da Roet. É, tem o... Natalie da Roet. Tem o... Numa perspectiva dialógica que não é a dialética do... Eu sei. Do matrimismo do Marx mas numa perspectiva dialógica do... Da fenomenologia do humanismo. Explique para a plateia. É... Então, gente, a gente tem diversas maneiras de encarar o... O sócios o entre as pessoas. Uma delas é a dialética. Você tem uma tese você tem uma antitese você tem uma síntese mas essa não é a única forma. Quando você modifica um pouco a forma de enxergar o fenômeno você também ganha novas perspectivas sobre o fenômeno. E aí, ouvindo você falar sobre os ataques ao trabalho dela eu fiquei pensando quando... Todas as pesquisas em psicologia e eu sou psicólogo sou um acadêmico de psicologia também estou na academia quando falam de... homofobia os homofóbicos mais fortes todos eles demonstram traços fortíssimos de homossexualidade reprimida. Ou seja quando eu vejo o objeto do meu desejo que eu não posso cumprir eu fico com raiva. Por que eu fico com raiva? Eu fico com muita raiva porque eu quero aquilo mas eu não posso. Ao homem historicamente ao homem ocidental é proibido falar de sentimento quase todos nós sofremos abusos nós homens sofremos abusos enquanto crianças muitos comportamentos que se fosse um homem fazendo numa menina seria considerado abuso e pra gente não é considerado abuso. você tem uma história de mais de mil anos de homens sendo abusados também só que com uma cultura que diz engula o seu choro e aí quando nós homens vemos uma mulher falando do abuso que ela sofre isso gera no homem uma raiva porque ele não pode falar daquilo que ele sofreu ele não pode nem lembrar que ele sofreu porque pra ele aquilo não pode ser um sofrimento pra ele aquilo é uma vantagem então eu imagino que parte dos ataques vão muito mais do interdito social da gente não poder falar do que a gente sente do que propriamente de um ataque a ela então João só mais uma coisa pra gente pensar será que na hora que a gente começa a criar os nossos filhos com a possibilidade de falar do que sente a gente consegue também ter uma sociedade com homens adultos que sentem menos raiva ao verem uma mulher falar do que sente eu vou fazer uma réplica que eu vou terminar uma pena ter que encerrar eu estou adorando isso aqui mas eu vou fazer uma réplica que é uma réplica bem breve são três réplicas a primeira réplica é que eu pago por mês 130 reais pra ir pra análise pra resolver os problemas que as outras pessoas causaram em mim porque elas não foram pra análise tem um meme do facebook que é assim eu não pago barato na minha análise análise em Salvador é caro pra caramba viu psicólogos eu entendo a gente tem que pagar as contas mas gente e em alguma medida eu fico muito receosa dessa retórica porque essa é uma retórica que por exemplo coloca ela devolve para os homossexuais a responsabilidade pela homofobia sim porque os mais violentos são eu acho que há uma mecânica de repressão a gente tem que falar disso eu concordo a gente vai mas existe algo que não está aí eu acho que tem algo que é estrutural eu vou submeter isso a uma análise sociológica eu acho que há algo aqui para além certamente há um fator de repressão e também há um fator de uma cultura que foi feita para punir pessoas que fazem jogos que a gente não entende trabalham-se juntos a gente tem que levar as duas coisas em consideração mas eu tenho que tomar muito cuidado para de repente não colocar esses indivíduos no lugar de vítima tamanho que a gente não pode tratar eles também como perpetradores de violência e aí há uma uma relação muito delicada entre a tentativa de implicá-los na responsabilidade das ações que eles fizeram e criar o espaço onde eles possam se recuperar das violências que eles impõem a si mesmos não não temos tempo temos tempo? se tivemos devolve adoro mas João na perspectiva desculpa e aí quando eu coloco isso tudo na verdade não é para dizer olha não é isso nada disso eu acho que é isso aí mesmo mas também é veja ser mulher hoje em jogar é muito foda ser pessoa negra hoje em jogar é terrível eu estava lendo um artigo fantástico recentemente que aponta que a cinematografia da maior parte dos jogos faz a pele negra ficar chata ela fica plana a gente tem tecnologia para não fazer isso mas a gente faz nesse momento para mim a prioridade é acalentar o coração de quem está lascado mais eu acho que tem que ser uma prioridade inclusive porque no momento que a gente coloca essas pessoas para dentro da produção e coloca a necessidade destes homens que são vítimas que todos somos vítimas e todos somos perpetradores de violência essas relações elas não são não são monolíticas a gente não pode tratar como se fosse o fim e o começo não estou dizendo o que você está dizendo mas assim nós temos ambas nós estamos em múltiplos lugares ao mesmo tempo minha prioridade é tratar quem está mais na merda me perdoem o francês na merder e aí a partir disso eu crio as condições para que quando essas pessoas possam necessitar acolhimento as pessoas que podem acolher estejam em condições de fazer o acolhimento porque hoje ninguém pode acolher nada a gente não pode se acolher e aí fica por isso mesmo eu acho que a prioridade então é tirar quem está mais lá embaixo e aí eu crio inclusive a demanda de quem está mais lá em cima isso é para os rapazes da plateia de se colocar no lugar de olhar para si mesmo e perguntar o que eu estou fazendo aqui e aí para quem joga lol eu repito a pergunta o que vocês estão fazendo quando as mulheres estão na equipe seus coleguinhas fazem comentários absolutamente perversos e a gente não diz nada estão mentindo? ótimo o que a gente vai fazer com isso? para que inclusive quando a gente precisa do acolhimento para lidar com aquilo que a gente não pode falar a gente possa buscar no outro porque a gente acolheu o outro também que é uma resposta super insatisfatória porque é terrível como? eu não sei se é uma falsa de continuidade numa perspectiva dialética está correto mas numa perspectiva uma perspectiva dialógica não faz sentido porque você não precisa priorizar um e despriorizar o outro porque você está colocando um grupo como o grupo bom oprimido e o outro grupo como o grupo opressor e se você não liberta a dia de se você não quebra a cadeia que leva a opressão você não desmota a opressão eu acho que é mais do que isso eu vou conversando vamos porque a gente pode encerrar eu acho que é um pouco mais complicado do que isso eu gosto muito de pensar na ética do cuidado nessa hora tem gente que está com a ferida aberta eu cuido dessa primeiro e aí não é uma questão de quem está mais oprimido ou quem não está é reconhecer que de fato hoje não existem mulheres desenvolvendo e eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso não significa que eu vou despriorizar a capacidade de gerar a possibilidade de recuperação e cura para outras pessoas que não estão nessa mesma posição não mas eu preciso fazer algo em relação a isso também e para mim nesse momento essa é a ferida aberta então eu vou cuidar da ferida aberta mas eu acho que isso não impede a possibilidade de trabalhar em múltiplas possibilidades gente é isso obrigada por tudo foi um grande prazer lhes ter aqui uma boa noite e aí Tchau.